Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Um dos grandes nomes da WWE nesses últimos meses com certeza vem sendo o monstro entre homens Braun Strowman. E já foi noticiado anteriormente que Braun Strowman vem sofrendo uma lesão, mas na época não se sabia exatamente em qual região. Entretanto, agora está sendo relatado que essa lesão de Braun Strowman se encontra em seus dois joelhos. Isso inclusive seria um dos motivos de a WWE no momento não estar confiando em Braun Strowman conquistar o título universal. Como já foi noticiado anteriormente, recentemente o lendário Hulk Hogan provocou os superstars atuais da WWE. Já que Hulk Hogan havia afirmado que pretende perder alguns quilos depois do que viu na empresa. Pois com seu físico atual, ele tem a impressão de que poderia vencer esse roster inteiro. Por conta disso, o Bruto da Bulgânia, Rusev, desafiou Hulk Hogan para um confronto. Rusev afirmou para Hulk Hogan tentar começar com ele na próxima WrestleMania 35. E falando ainda sobre WrestleMania 35, um nome que vem sendo especulado de participar desse evento é do Animal Batista. Ele que inclusive recentemente fez uma grande participação no SmackDown de número 1000. Agora está sendo relatado que caso ele participe da WrestleMania, seu adversário mais provável deverá ser Randy Orton. Apesar de anteriormente o nome mais especulado ter sido do The Game, Triple Age. E uma das razões de talvez não ser mais Triple Age é pelo fato de que o The Game sofreu uma lesão no Kralju. Como foi noticiado anteriormente, apesar da vitória do GX contra os irmãos da Destruição, Triple Age saiu extremamente lesionado. Recentemente, ele inclusive postou em suas redes sociais como ficou aquele seu peito do qual terá que passar por uma cirurgia. Ainda é esperado que após essa cirurgia, Triple Age fique um longo tempo sem lutar e provavelmente deverá perder a WrestleMania 35. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!